Vamos lá minha gente, participe do programa da comunidade mandando mensagem pelo nosso WhatsApp 981 16 35 29. Vamos conversar agora sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos. É hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e o dia da debutante. Tudo com muito conforto e carinho, viu? E essa semana o Estúdio S está com uma promoção muito legal. Você quer mudar a cor dos cabelos? Pode aproveitar e fazer coloração, hidratação e escova por R$ 100. O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque a sua hora. 3236 5878. Liga e fala com a Sandra Lins. Alô, Sandra, quero fazer minha coloração, hidratação e a minha escova. Vai lá, procura o Estúdio S. Amaral, é contigo. Muito bem, são 11 horas e 43 minutos. A capital e o interior, todo mundo ligado no programa. Agora o programa da sua comunidade, que também é o programa que exibe aqui o Rei da Selva Combat 5. Casa cheia. Torcida empolgada. A quarta edição do Rei da Selva Combat foi realizada na quadra da Escola de Samba da Aparecida. 11 lutas. Combates intensos. Rei da Selva Combat 5. Dia 20 de junho, na quadra da Aparecida. Sentiu só, meu amigo, não é brincadeira não. Como você sabe, ao longo dessa semana, nós temos mostrado aqui todos os lutadores, os guerreiros da selva, que participam de mais esta edição do Rei da Selva. E hoje, Marcial Asmar, por conta de uma situação especial que a gente já explica, nós vamos mostrar apenas um dos guerreiros, não é isso? É isso, Marcial. Estou aqui com o Rafael Ceará, que vai me contar direitinho aí como é que está a preparação dele. Rafael, bom dia. Qual é a tua especialidade? Bom dia. Eu sou da MPB JTJ, minha especialidade é o Jiu-Jitsu. Minha primeira vez aí no Rei da Selva. Prometo, tenho um grande combate. É a primeira vez no Rei da Selva, mas você já luta há 18 anos, é isso? Isso, eu estreiei aos 18 anos, no MMA profissional. E desde lá, venho pelejando aí, o Diogo Dutra me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho no Rei da Selva. Vai ser show. Está treinando firme e forte. Então, já acabou a reta final dos treinamentos, agora a gente só está na parte final, a parte da perca de peso, da hidratação. Pois é, cara. Toda vez que falo em perca de peso, eu fico doida aqui. Está conseguindo emagrecer? Está com quantos quilos agora? Então, eu estava com 86 domingo, já estou com 79, falta só 9 quilos. Só 9. E eu estou tentando perder 5 quilos há 6 meses, eu não consigo. Vamos para ver como é que está a preparação do Rafael? Coloca na tela para mim. Eu treino um pouco de tudo, né? Aqui a gente tem um pouquinho de Maitai, um pouquinho de boxe. A parte de boxe eu treino no Pufiola, na Vila Olímpica. A parte de Jiu-Jitsu, de MMA, a gente faz aqui mesmo na academia do Massinho. A gente trabalha com alguém contratando alguém para puxar um treino separado. São porque eu, na verdade, já sei o jogo do companheiro, né, do Felipe Santos. Sei que é o jogo que ele vai colocar para baixo, a gente já treinamos juntos já. Então, eu já sei o que vai ser mais ou menos o que vai rolar na luta. A expectativa é de vitória, né? Eu vou em busca da vitória e prometo um bom show ali para a galera, né? Por mim, a gente sai na trocação, mas sei que a gente vai para o chão. O evento e a mídia que ele traz para o atleta, e como ele trata os atletas com seriedade, com respeito, eu acho que, para mim, está se tornando, no momento, o melhor evento do Manaus. Galera, dia 20 de junho, rei da selva, vamos lá na torcida, tá bom? Sei que eu, Felipe Santos, vamos proporcionar aí um bom show para a galera aí. Vamos lá, galera, alvorada! Treino forte, né, Rafael? A ação foi forte, né? Dois meses aí, intensivo aí. Graças a Deus, né, com bastante companheira, a equipe MPBJJ. Na verdade, não é uma equipe, né? A gente somos familiares, na verdade, todos os dias. É família, né? Todo mundo é irmão. A gente passa mais tempo com eles do que com a nossa família mesmo. Então, a gente considera família, família Nova União. Conhece o competidor, conhece o Rafael, sabe o estilo de luta dele, o Santos lá, sabe o estilo de luta, tudo certinho? Sim, sim, eu conheço um pouco, né, do arsenal de luta dele, do Felipe. E sei que, com certeza, ele vai proporcionar um grande combate, sei que ele é um cara muito aguerrido e vai ser luta show. Eu só posso torcer por ti para tu conseguir perder o peso, porque eu não consigo, Amaral. 11h47, o adversário do Rafael é o Felipe Santos, que infelizmente não pôde estar com a gente aqui. Não foi liberado do trabalho. Que pena, Felipe. Não tem problema, não. Enquanto isso, eu te represento aqui e chamo na tela um pouco do seu treinamento. Coloca aí, diretor. Felipe Santos, adversário do Ceará. A preparação da luta está intensa. Estou treinando direto. O tempo que eu tenho, eu estou treinando. E estou me preparando bem. Aqui na academia a gente tem estrutura e estou me preparando bem. Olha, eu tenho certeza que não vai ser uma luta fácil. Ele é um atleta duro, assim como eu também, ele está treinando muito. E eu tenho certeza que vai ser uma luta bastante difícil, de guerra. Mas, se Deus quiser, eu vou ser com a vitória. Eu tenho um sonho de um dia conseguir chegar em grandes eventos, conseguir chegar no UFC, quem sabe, participar dos melhores eventos do mundo. E ser um dos dez melhores do mundo. Eu tenho um sonho e um dia eu vou realizar. O Ceará é um evento top, que veio crescendo e é cada vez mais cresce. Antigamente ele ainda era um evento que veio no público. Hoje em dia ele está se tornando o melhor evento, se não o melhor evento do Amazonas e do Norte do Brasil. Esse é o Filipe Santos, infelizmente não pode estar aqui com a gente, Marcelo Asmar, mas é assim mesmo. Não dá para trazer todo mundo, às vezes tem aquele empecilho, o trabalho acaba atrapalhando um pouquinho. Mas eu vou fazer o seguinte, são 11h49. Seu Carlinhos, meu amigo, corra para cá. Eu estava com saudade de você, você retorna de férias, meu companheiro. E eu vou lhe pedir uma gentileza, já que você retornou de férias, para você representar o Filipe Santos naquela nossa tradicional encarada. Será que você aceita? Você, cara, é representar um rapaz que não esteve aqui presente, mas o sócio dele está aqui para representar e encarar o Adilson. Já é sócio, é por isso que eu gosto do meu amigo Carlinhos. E já é sócio. Carlinhos, gostei, você perdeu quantos quilos para encarar essa luta? Eu acho que eu engordei mais uns quilos, não perdi não. Rapaz, as férias foram boas, né? Foi boa, foi boa. Acho que foi a melhor férias que eu já tive durante a minha vida, né? Porque, assim, nessas minhas férias eu tive que ajudar o meu próximo, né? Fazer o bem àquele sem olhar a quem, né? Então é por isso que você voltou assim, renovado, sem barba, bonitão. Olha o seu Carlinhos está de volta. Carlinhos, você sabe que durante essa semana a gente fez uma promoção para o pessoal mandar essa foto bacana, sabe? Aquela tradicional, né? Foto assim do MMA e tal. Olha, o pessoal mandou e não foi pouca foto, não. Porque está valendo o ingresso para o Rei da Selva. Dá uma olhada aí, seu Carlinhos. Como o pessoal participou e a caráter, né? Exatamente. A caráter. Olha a criançada como sempre. E para você ver que tem até participação de mulher. Coisa que a gente não via, né? Exatamente. É o esporte que está crescendo e as mulheres estão participando. Até o aparente do Schwarzenegger mandou também, rapaz. Até criança, é verdade. E aí, Schwarzenegger, tu não pode participar não, rapaz. Tu mandou foto por quê? Bacana, o pessoal participando. Márcia Lasmar, está valendo o ingresso, hein? Está valendo o ingresso. Está valendo, Amaral. O Diogo está aqui comigo. A gente já está aqui. Ele já está vendo aqui. Vai ter disponibilização de ingresso para essas pessoas que estão aí a caráter e fazendo valer aí o que é o Rei da Selva, dando esse valor todo que o Rei da Selva tem, né, Diogo? Bom dia. Bom dia, bom dia, Márcia. Realmente, nós estamos com uma carga aí disponível de cortesia aí para que o pessoal possa comparecer lá no dia 20 de junho e ver a selva tremer. Vai ver a selva tremer literalmente. Vai ver a selva tremer literalmente. E a venda de ingressos, como é que está? Ela está ótima. A gente já vendeu o primeiro lote, né? Então, vale lembrar que a quadra da Aparecida, ela comporta praticamente 1.800 pessoas. É uma quadra climatizada. Então, quem for assistir ao evento vai ter uma comodidade, um conforto diferenciado. E vão ver, com certeza, os melhores guerreiros do Amazonas lutando lá no queijo. A gente já vê esses melhores guerreiros aqui todos os dias quando a gente vai apresentar para vocês aí, viu? Todos esses competidores que fazem um sacrifício danado. Além de treinar forte e tudo, tem que fazer uma dieta de fome. Amaral, não posso me esquecer disso, Amaral. É uma luta, né? Ainda tem ingresso para vender? Tem, tem. Os ingressos vocês encontram na loja Paixão Vascaína, na Vila de João Batista, ali próximo, quase em frente ao Plaza. Certo? E corram logo porque nós temos poucos ingressos. Olha, o Rafael está aqui morrendo de medo do representante do Felipe. Seu Carlinhos está aqui já no aquecimento. Vem cá, vamos lá, seu Carlinhos. Vamos lá, seu Carlinhos. Meu grande campeão. Olha. Você não é doido. Eu quero mandar um abraço para o Felipe, para o Felipe Santos que está lá. Não pode ser liberado, mas não tem problema não que a gente conseguiu aqui um representante altura, meu caboclo. Vai lá, Carlinhos. Não pode encostar, Carlinhos. Se não, o cara cai aqui. Na força do bondócio, Carlinhos, representando o Felipe que não pôde vir. Essa é mais uma luta casada do rei da Selva Combat 5. Que você acompanha com exclusividade na tela do programa agora. O programa da sua comunidade. São 11 horas e 53 minutos. Está pensando que é só isso que tem aqui, meu amigo? Tem não. Tem agora. É festa na Zona Leste de Manaus. O nosso grande evento de confraternização com as comunidades que nos assistem. E para você ter ideia, eu acho que você já sabe, né? Mas para você, só para reforçar o convite, coloca aquela chamada tradicional aí na tela, Cristiano. 11 horas e 53, agora é festa na Zona Leste. Íntimos, a marca de absorventes mais vendida do Brasil apresenta... Agora é festa! O sucesso está de volta na Zona Leste. O Agora é festa vai agitar geral na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Venha fazer a maior festa ao som de forró, sertanejo, pagode e muita diversão. Agora é festa! 13 de junho, na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Realização Jornal Agora e Programa Agora. Oferecimento. Prefeitura de Manaus, sempre ao seu lado. Íntimos, a marca de absorventes mais vendida com você no São João. Isso aí, meu amigo. Pega o namorado ou a namorada, se dirija para a Zona Leste logo depois do dia dos namorados e vá comemorar com a gente em alto nível com as nossas atrações musicais. Aliás, pode aproveitar e ir lá no Centro Comercial de Manaus, onde está a nossa repórter Priscila Gama, ao vivo. Pega a consultoria da Priscila, que também entende bastante de moda, compra aquela roupa legal e a Priscila dá a dica lá. Não tem problema nenhum, né, Priscila? Dá para dar uma dica especial aí para aquela namorada que amanhã vai estar com a gente lá na Zona Leste de Manaus. O que você acha? A dica do meu visual, Amaral, eu não sei se eu sou tão conceituada não, viu? Estou meio básica hoje, mas a gente faz o que pode, né? De mulher para mulher a gente consegue, assim, conversar, dar ótimas dicas. Mostra isso, Dami. Não sei se eu estou tão adequada aí como a mulherada diz, mas vamos ver. A gente faz sempre o que pode, com um bom gosto, a gente tem que pensar aonde a gente vai para poder a gente adequar realmente o que a gente vai vestir. Olha, Amaral, falando do Dia dos Namorados, esta data é a terceira mais lucrativa para o comércio e é esperado aí o aumento de 2% a 3% em relação ao ano passado. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas, para driblar a crise econômica, os comerciantes estão apostando nas promoções, nos preços, na variedade de produtos, justamente para agradar a clientela. Aqui ao meu lado está o superintendente da CDLM, Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, Manuel Joaquim. Manuel, e meio a essa crise econômica aí que afeta o país, a greve da SUFRAMA, como que se comporta o comércio, principalmente aqui na cidade de Manaus? Bom dia. É verdade, a situação econômica do país não deixa de afetar realmente o comércio. A crise, invariavelmente, qualquer uma delas sempre vai afetar. Mas o comerciante amazonense, ele é bem criativo e, como você colocou, ele vem apostando em promoções, diversificação dos produtos, como forma de atrair e superar essas dificuldades e conseguiu o lucro aí que está sendo estimado em torno de pelo menos 2%. E, superintendente, como que funciona aí, como que está, de acordo com as pesquisas de vocês, a intenção de compras neste Dia dos Namorados, uma data comemorativa, e que pode, sim, ser uma boa expectativa para os comerciantes? Tá. O que apontou na pesquisa que é maior, o item mais de interesse do público é vestuário, com aproximadamente 19%, segundo lugar, smartphones e tablets, né? Em torno de 14%, perfumes, que é uma coisa que agrada bastante, está em torno de 10% o interesse de presentear com esses itens. Agora, existem muitos itens ainda que estão com os preços elevados ou não? Os comerciantes estão muito, realmente, apostando nas promoções para dar uma alavancada aí nas vendas, superintendente? Não, exatamente. A criatividade fez com que realmente todo mundo buscasse colocar itens de interesse e a um preço bastante acessível, né? O que o consumidor, que ainda não comprou o seu presente para o dia de hoje, que ele, realmente, a orientação é que ele pesquise, porque tem bastante novidade que, com certeza, vai agradar a pessoa amada. Obrigada. Nós conversamos com o superintendente, Manuel Joaquim, da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus. Daqui a pouquinho, Amaral, a gente vai trazer aí casais, namorados, que querem mandar, realmente, um recado para a pessoa amada que assiste aí na telinha do programa agora. Obrigado, Priscila Gama, ao vivo do Centro da Capital Amazonense. Eu queria dizer aqui, queria fazer aqui uma relação interessante nesse dia dos namorados, sabe, Marcelo Asmar? Que é aquele profundo carinho que nós temos com o nosso telespectador. Acaba que a gente tem uma relação bacana, a gente namora com os telespectadores. Namora, namora todos os dias, que eu mando beijo peixinho para todo mundo, Amaral. Acaba que, meu amigo, vou dizer uma coisa, você tem uma namorada e tanto. Quer ver? Ô, Vandame, fecha aqui na Marcelo Asmar, que a gente vai fazer até efeito especial nesse dia dos namorados. Fecha, fecha na Márcia Asmar. Aí o Cristiano vai cortar e aí a Márcia vai fazer cara de namorada da comunidade. Vai lá, Márcia, vai lá. Eu ainda vou fazer aqui aquele ventilador que é para dar aquele clima bacana, olha. Agora abre aí a câmera e mostra aí. A realidade é essa, meu amigo, ó. A realidade aqui, ó. Ô, beleza, Márcia Asmar. Ele passou o programa todo. Já tá doendo esse book, não tá? Já tá doendo. Ele passou o programa todo, me amando, pra treinar essa cena, minha gente. Ficou legal, Amaral? Fiquei até vermelho. Eu fiquei tomendo, eu fiquei direitinho. Sim, beleza. Olha, o bacana dessa data é o carinho que você tem que ter. Às vezes, como a gente mostrou agora há pouco a personagem lá do centro, lá não tem um namorado, mas olha, é o momento pra gente refletir sobre a necessidade que nós temos de receber carinho. Só que pra receber carinho, a gente também precisa dar. É dando que se recebe a regra mais natural que existe quando o assunto é amor. É dando que se recebe. Meio dia, em ponto, a comunidade é a nossa maior namorada. É a maior, e amanhã a gente tem um encontro, um show de bola com vocês, minha gente. Eita, beleza. Pode ter certeza, a Bíblia é isso. Dia 13, Zona Leste da capital, tá tudo marcadinho. O palco já está sendo montado, uma maravilha pra receber as atrações e os casais apaixonados com a gente em mais uma edição do nosso Agora é Festa. E a gente tá aí junto com vocês, porque a gente recebe, todo esse carinho que o Amaral disse aí, que a gente tem que receber carinho e tudo, a gente recebe carinho todos os dias de vocês. Pelo nosso Facebook, as fotos que são enviadas aí pelo nosso WhatsApp, na rua, quando a gente encontra, que sempre tem um lá que fala assim, cara, eu te assisto todo dia, mas dá pra reclamar lá do negócio da minha rua? Claro que dá, a gente tá aqui é pra isso. A gente tá aqui é pra isso. Você tá chegando o flor ali, ó. Chegando flores ali. Vixe, vamos lá. Rapaz, o negócio tá sério por aqui, olha. Não deu outro, hein. Vai chorar. Vai chorar. Vai chorar, minha cabogra. Chega pra cá, chega pra cá, Maritona. Vem logo aqui ao vivo com a gente. Vem logo, vem aqui. Vem, já tá ao vivo. Já tá no ar, minha cabogra. Já tá no ar. Traz a flor. Traz a flor. Vai ter que ler o bilhete ao vivo aqui, porque tem que ter bilhete. Será que não são minhas não, Amaral? Não, não dá. Ai, não é pra ti não, Marcelo. Eu só tô pegando, Amaral. Não é pra ver, tá entrega pra dona, Marcelo. Tá chegando? Ih, não veio o cartãozinho não, olha. Que beleza, hein. Eu tô pra hora. E aí? E aí, como é que é? Tem uma aliança aqui, não é cartão, não. Não, peraí, Amaral. Não mata ela de susto, não, Amaral, que a gente fica nervosa. Já valeu. Tu sabe de quem é, né, Mari? Não é, Mari? Suspeito. Eu acho que é de um admirador secreto. Eu acho que é só é secreto pra gente. Pra ti não é secreto não, né, Maritana? Eu tô tentando descobrir ainda, né? Não, tu não vai mandar beijo pra ninguém não, então, agradecendo as flores? Bom, eu não sei de que... Não manda, não manda. Que pode dar errado, não manda. Vai ver que nem são tuas. Vai ver que são minhas. E tu tá aí recebendo as flores, não é errado? Sossega, já falei. Sossega, é dela. Valeu, Maritana. Aí, eu gostei de ver. Olha, o pessoal tá mandando, né? Flor, obrigado, Maritana. Você vai cuidar do texto logo que é. Depois me dá só uma. Depois tu mostra o cartão pra Marcia Lasmar, só pra ela. Tá bom, né, Marcia Lasmar? Tá ótimo. Olha, o clima tá legal. Tá tão bom que a gente vai mostrar até a matéria de comunidade. Problema resolvido. Mentira. Verdade. É, porque dia dos namorados tem boa notícia. Você tem notícia com amor. É a Seminf namorando com a comunidade. A Seminf tá namorando com a comunidade. Você quer um presente melhor do dia dos namorados do que resolver um problema da comunidade? Não tem, né? É verdade. E é presente pra gente também. Exatamente. Pra você ter ideia de como é que era, a gente vai mostrar exatamente que problema é esse. O problema vem da Zona Norte, da capital, existia na Cidade Nova, mas foi resolvido. Mas pra gente entender exatamente como é que era, coloca a reportagem no ar aí, diretor. Dona Gilca, de 79 anos, desvia dos buracos e da lama para não cair. Situação que precisa enfrentar todos os dias. Pra ir pra ali, pra ser minha filha me segurando, que eu tenho medo de enfiar o pé no buraco e cair, né? Aí fica pior pra mim, né? É um risco diário. É um risco, é um risco. Não é só pra mim como pra os outros idosos. Os buracos das ruas do Conjunto Américo Medeiros, na Zona Norte, já se transformaram em crateras. Quando chove, a rua fica alagada, os carros passam e jogam água até dentro de casa. A lama, como você tá vendo aí, fica difícil. Os carros passam aí toda hora, mas com dificuldade, né? E a rua não tem esgoto, não tem nada. Tá difícil, né? Os motoristas precisam ter cuidado. Mas ainda assim, os gastos com a manutenção dos carros são constantes. Há uns mil reais por mês. Só pra ajeitar o carro? Só pra ajeitar o carro. A gente paga os impostos, o IPTU aqui aumentou 100%. A resposta que a gente tem é essa daí, a rua do Buracada. Os moradores garantem que já procuraram o distrito de obras do bairro, mas nada foi resolvido. Olha só como é que tá a situação, né? O que que aconteceu? Aí logo depois que nós recebemos, exibimos aqui a denúncia, a Asseminf decidiu namorar com a comunidade. Disse, não, vamos resolver de imediato, até porque situação bem complicada essa de infraestrutura. Uma situação difícil. E aí, nós enviamos lá a nossa repórter da comunidade, a Priscila Gama, pra verificar os serviços que já estavam sendo realizados. E o resultado a gente acompanha agora com a Priscila na tela do programa da comunidade. Priscila. Olá, Amaral e Marcia. É isso mesmo, a nossa equipe de reportagem hoje está aqui na comunidade Cidade Nova 1, pra mostrar que uma parte do problema já foi resolvido, que é este trecho aqui da rua 25. Os moradores relatavam que há seis meses a comunidade sofria com os problemas de infraestrutura e saneamento básico. Mas essa semana já foi resolvida. Agora, nós vamos conversar com a dona Iranice Araújo, foi quem fez a denúncia do problema. Dona Iranice, como que era antes, pros moradores terem que passar por aqui? Como que era no momento em que os veículos precisavam também passar pela via? É, tava com dificuldade porque tinha muita lama, os buracos estavam bastante, já grande, né? Então, com muita chuva também, então os moradores estavam com dificuldade. Eu tenho minha mãe, meu marido, todas as pessoas de idade, então a gente tava com bastante dificuldade. Até pra colocar o carro na garagem, tava com dificuldade porque tinha buraco. Foi selecionado esse serviço aqui desse pedaço, né? Esse trecho. Esse trecho aqui fizeram ontem, né? Agora, os outros vizinhos pedem socorro também, né? E graças a Deus o povo do jornal também vieram e foi resolvido esse pedaço, né? Obrigada, dona Iranice, pelas informações. Olha, Amaral, os moradores aqui da rua reclamam que somente esse trecho foi resolvido, mas que o restante da rua ainda precisa ir de reparo no asfalto e que o saneamento básico também não foi resolvido. Vamos pedir pro nosso repórter cinematográfico Sidomi Maltos mostrar que aqui, olha, a gente observa que a lama fica empossada e isso aí acaba gerando um odor que não é muito agradável e os moradores também têm reclamado dessa situação. Então a gente espera que até o fim dessa semana isso seja resolvido, viu, Amaral? Muito bem, Priscila, trazendo pra gente aí o resultado, a obra continuou e está a linha do programa da comunidade nesse momento, a telespectadora que fez a denúncia. Pois é, ela vai falar pra gente que ainda bem que tudo parece que foi resolvido. Dona Iracy? Oi? Olá, boa tarde pra senhora. Que boa notícia é essa que a gente traz aí, dona Iranice? Ah, boa notícia é que realmente eles concluíram o serviço da rua. Ficou muito bom, a gente só tem a agradecer todos os nossos vizinhos, o povo todo da rua que eles voltaram ontem e terminaram o serviço. A gente só tem a agradecer pelo programa e pelas pessoas que vieram realmente concluir o serviço. Muito bem, essa é a dona Iranice ao vivo lá da Cidade Nova 1, mostrando que a Seminf retornou a ter um caso de amor com a comunidade, resolvendo os problemas. Dona Iranice, nós ficamos feliz da vida, nossos vizinhos todos ficaram agradecidos, até perguntando o que é que nós tínhamos feito pra que a gente conseguisse, que resolvessem, né, que a gente já estava há bastante tempo. Esse gente, através do programa, a gente consegue, é, ficou todo mundo feliz da vida, graças a Deus. Dona Iranice, a gente só intermedia, né, o poder público é que resolve, mas enquanto a gente tiver com o problema lá, a gente tá lá igual carne de pescoço, ali duro na queda, pra poder tentar ajudar todo mundo aí a resolver esse problema. Porque como a gente diz aí, né, quando uma rua tá ruim, nós todos nos incomodamos, que a gente quer que a cidade toda fique bem. Então, Dona Iranice, a gente gosta de mostrar isso, viu, principalmente aí esse trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A gente sabe que é difícil, que o nosso período, o nosso tempo é um tempo complicado, chove seis meses, seis meses faz sol, é um tempo muito curto pra fazer, principalmente essas obras aí, esse é o aberto de rua, de esgoto, de tudo isso. Mas que bom que nesse caso aí, lá da Cidade Nova 1, a Seminf trabalhou bem, Iranice tá trazendo pra gente aí essa boa notícia que a gente dá no Dia dos Namorados. Dona Iranice, obrigado pela participação e audiência, dê um abraço especial aí em todos. O quê? Dona Iranice, você é casada? Sim, eu tô casada. Então aproveite aí esse espaço, tô dizendo aí aproveitar esse espaço que ela tá agradecendo, pra mandar um beijo pro seu marido. Eu tô mandando um beijo pro meu marido, o João, ele tá assistindo o programa, tá aqui. É, seu João, passa alguma coisa também, hein? Um beijo pra todo mundo aí da Cidade Nova. Um beijo pra todo mundo aí da Cidade Nova. Pra todo mundo aí logo. Dona Iranice, tem um abraço especial a toda a comunidade que nos assiste aí na Cidade Nova 1. Obrigado pela sua audiência, gostaria aqui de reforçar o seguinte, que nós não resolvemos o problema. Quem resolve é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, e fazendo isso, não faz mais do que a obrigação. E a gente se sente feliz aqui em mostrar que o problema foi resolvido por quem deveria ser, que é a Secretaria. A Secretaria foi lá, a gente fez aqui a brincadeira, né? Reestabeleceu o caso de amor com a comunidade, mas a Secretaria foi lá, tapou os buracos, fez o recapiamento, ajeitou o meio fio, e dessa maneira cumpriu com a sua obrigação junto à comunidade. E realmente, olha, nós ficamos muito felizes aqui em mostrar que antes, mostra antes aí, diretor, que antes era uma buraqueira só. Antes o problema era gravíssimo. Olha só como era antes, antes era desse jeito aí. O depois ficou muito melhor, né? O depois ficou excelente. Olha só a diferença que um asfalto faz numa rua, né? Beleza, né? Beleza, bacana. É isso que a gente faz questão de mostrar aqui. O antes e o depois, como está fazendo aí o Cristiano Loureiro, mostrando aí nas imagens que foram feitas lá na Cidade Nova 1. Que maravilha. Maravilha, é essa notícia que a gente gosta de trazer. Quem dera, se todas as vezes a gente pudesse trazer toda essa alegria pra cá no programa, e principalmente trazer essas coisas arrumadas, porque não tem coisa melhor do que uma rua cheirando asfalto. Olha só. Olha só a namoradinha da comunidade. Marcelo Asma, o povo está reunido com a Priscila Gama, lá na Eduardo Ribeiro, centro de Manaus, porque quer também fazer aquele carinho, quer fazer aquele agrado. Não é isso, Priscila? É isso mesmo, Amara. Olha a mulherada, está toda reunida aqui, não é não? É, sim. Todas elas querem mandar aquele recado especial pra esses homens, ou que estão trabalhando ou que estão assistindo o programa. Vamos conversar aqui, como que é o seu nome? Érica. Érica, pra quem vai o recado dessa vez? Pro João Paulo, meu namorado. É, não, só acredito em desejar um feliz dia dos namorados e dizer que eu te amo muito. Muito obrigada. Vindo aí, né, João? Aguardem um pouquinho. E o seu recado, vai pra quem é casada? É, José Maria Oliveira de Souza. Você é casada com ele? 23 anos. Amor, obrigado por me aturar todos esses anos, eu te amo muito. Obrigada. Aguardem um pouquinho, e o recado dessa vez vai pra quem? Cristiano. O que você vai falar pro Cristiano? É, pedi obrigado por ele me aturar, né, que não é fácil, mulher, gente, todo mundo sabe como é que é, né, e que eu amo muito. Foram oito anos de altos e baixos, mas que tá valendo a pena. O que você mais admira no seu marido? É, ele é companheiro, tá sempre do lado, e é isso que importa, né? E o seu recado vai pra quem? Pro Fábio, meu marido. Eu sou casada há 10 anos, falo pra ele obrigado por fazer parte da minha vida, e eu amo muito a ele. Aí, tá vendo, Amaral? A mulherada toda em peso, fica aqui atrás de mim, a mulherada, por favor. As amigas ali, se domina, vamos mostrar as amigas ali com vergonha, Amaral. Mas estão tirando fotos aqui de quem teve coragem. A mulherada não arreda ao pé quando se fala de amor, quando se fala de carinho, de mensagem, principalmente pra esses homens que têm aí a coragem de nos aturar, de nos compreender. Sentir, Priscila. Agora, um público menor, mas temos aí também os representantes da categoria dos homens, não é isso? Olha só, temos aqui dois Amaral que tiveram a coragem de realmente se declarar. E aí, pra quem é a homenagem, qual é a mulher que você vai realmente mandar esse recado aí especial? Bom dia a todos, ouvintes desse canal Amaral. E é pra Vanúzia, a minha eterna namorada. A esposa, a mãe dos meus filhos, mulher companheira, dedicada, uma mulher temente a Deus, uma mulher que me realiza em todos os sentidos. A maior bênção que Deus deu na minha vida foi ter colocado a Vanúzia, a minha esposa, como minha companheira, como minha auxiliar, aquela mulher presente em todos os momentos da minha vida. Eu não imagino a minha vida sem a Vanúzia. E é um recado dado, há quanto tempo de casar? Quase 20 anos. 20 anos de muita experiência. E o que realmente faz você admirar a sua esposa? É a sabedoria dela, o amor, o carinho, o exemplo de mãe, de esposa, amiga, cúmplice. Tudo isso, aquela mulher que está sempre presente no nosso dia a dia. Obrigada, recado dado. Agora a gente vai conversar com ele, vai mandar pra namorada, pra esposa, pra quem é? O nome dela é Camila Beatriz, estamos namorando há 11 meses. Aí posso deixar esse dia passar em branco, aproveitar esse momento aqui, e demonstrar meu carinho pra ela e pra todo mundo que vai ver, né? Como você se chama? Diezo Alves. Diezo, e aí? Agora dá pra pedir em casamento ou dá pra aguardar um pouquinho? Dá pra aguardar mais um pouquinho, né? Ainda tá muito cedo, 11 meses, né? Estamos se conhecendo ainda. E queria dizer... O carinho é grande? Muito grande, porque o presente dela é raro, vou ver se comprou mais alguma coisa ali. E desejar o fim do dia do namorado pra ela, né? Que venha a vir muitos mais, né? Obrigada, gente, pelas informações. Olha, Maró, a gente tá conversando com os homens, Márcia, acreditem. Os homens estão tendo coragem. Olha, a gente vai falar com o terceiro. Como que é seu nome? Meu nome é Tancredo de Souza. Tancredo. Pra que vai o recado especial hoje? O recado especial hoje vai pra minha esposa. O nome dela é Safira, ela se encontra em casa. E é uma pessoa que eu admiro, que eu a amo. Tenho um carinho muito especial por ela. E pelo filho que Deus nos deu. E que nesse momento estão me vendo. E que as bênçãos continuem caindo sobre os nossos lares. É... Que esse dia seja uma declaração e um dia muito especial pra nós todos e pra você também. Quanto tempo de casado? 22 anos de casado. De luta, de batalha e de sucesso. Se pudesse, eu casaria com ela novamente. Manda um beijo aí. Um beijo pra você. Eu te amo. Um beijo pra você. Um beijo pro Micael, pra todos que estão me escutando aí. Feliz dia dos namorados. Olha, Amaral, gente, obrigada. Viu o recado dado? A mulherada, os homens que ouviram aí esse recado de amor. Fiquem atentos que hoje à noite vão ter muitas surpresas, viu? Márcia e Amaral. O movimento aqui no centro realmente é intenso. Muita gente que não comprou o presente, deixou pra comprar em cima da hora. Mas o importante é não deixar de celebrar esse dia dos namorados. Um dia pra namorar, pra dizer que realmente ama. Todos os dias, né, Márcia e Amaral? É o dia dos namorados. Mas hoje é o dia de festejar, de celebrar a união. Não é mesmo? Isso mesmo, Priscila Grama falando ao vivo com a gente, já deu a dica pro namorado dela. Não é boba não, namorado e marido. Hoje à noite vão ter surpresas. Aliás, vamos fazer o seguinte, olha. Aproveite, se você não estiver do lado da pessoa, mas dê uma ligação, faça aquela ligação, passe um SMS, passe um zap zap, mas não deixe passar em branco. É importante, essa atitude, tenha essa atitude. Acho que vale muito a pena reforçar o amor, reforçar o relacionamento, o sentimento bom que se tem pela outra pessoa. Eu acho que é a parte mais importante desse dia, que também é lembrar de maneira comercial. Vamos, beijo pra onde? Vamos, beijo. Pra onde? Vamos, beijo. A escola Iliberstimol, que tá todo mundo vendo. Um grande beijo lá da colônia Antônio Aleixo. Amanhã a gente se encontra em mais uma edição do Agora é Festa. Tá combinado. Zona Leste, João Paulo, Jorge Teixeira, Avenida Itaúba. Eita, que coisa boa. Eita, gente, amanhã a gente se vê. Um beijo, peixinho, pra todo mundo e até amanhã, hein? Boa tarde. Boa tarde, tchau.